Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, e são dois mil e noventa e cinco de hoje, em terça-feira, dezoito de setembro de dois mil e doze, vamos lá, chefe. Polícia investiga ameaça de paciente, a médica executada. Tribunal Superior garante direito de trabalhador doente, afastado da invalidez, manterá plano de saúde. Na sessão, o dia D, só Swellen, salvo o primeiro. Na página 35 de O Dia, Copa, o nome do tatu é BOLA FORA. Essas outras notícias de capa de O Dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico, e com a piadinha do dia. Hoje tem seu Coringa, da coleção Arte do Dia, do seu jornal O Dia. E mais, hoje tem seu... É, da... Da semana passada. E mais, hoje tem seu número três, desta semana, da coleção Arte do Dia, do seu jornal O Dia. Ok? E o jornal André Mônica. Estas outras notícias de você vai saber, vamos lá, e o jornal André Mônica já está no ar, pra você. Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Miram isso aqui. Noteria instantânea da Caixa. Agora, com um real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até setenta mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Noterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Minha Dinha. Cuidado com o que desejo. Um brasileiro e um argentino encontram uma lâmpada mágica. Vocês agora são meus amos. Cada um tem direito a um desejo. Argentino. Quero que haja aparecer na muralha em Bolta de Argentina. Ninguém, nada, nem ninguém vai poder entrar ou sair. Nem entrar e cobrar nada. E seremos o país mais rico do mundo. Então a muralha no estalar de Deus do gênio envolve toda a Argentina. E o brasileiro. Tenho certeza que ninguém pode sair? E o gênio? Absoluta. E o brasileiro? Então enche aquilo com água. Ele lê. Acabar com essa arrogância do argentino. Pelo menos a arrogância do argentino é só no futebol, não é não, gente? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Tribunal Superior garante direito de trabalhador doente. Afastado por invalidez, manterá plano de saúde. Empresa continuará a pagar em caso de acidente. Benefício deve permanecer até na aposentadoria. Nova regra é só para doenças ligadas ao trabalho. Detalhes na página 22 do dia. Na página 11 do dia, a polícia investiga a ameaça de paciente e a médica é executada. O pediatra do hospital de Curio Vargas teria sido intimidada horas antes da morte. Na página 43 da sessão de AD, Gustavo Lima, no enterro da irmã, promete cuidar da filhada. Sei seu pai. Foi o filho disso. Na página 26 da sessão de Economia, bancos entram em greve hoje. Veja como fazer saques e pagar contas. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, Terminal das Barcas será ampliado em estrutura condenada em Niterói. Inclusive, na área onde é a Transurb, lá em Terminal A e Boia. Isso é ampliado. Na sessão de AD, só Suelen, salvo Mengão. Periguete de Avenida Brasil vai ficar com Leandro e flertar com outros na Gávea. Detalhes na página 40 do dia. Na página 12 da sessão Rio de Janeiro, pai entrega filho de 18 anos que assumiu morte de PM da Rocinha. Na página 13 da sessão Rio de Janeiro, Mangueira vai desfilar com duas baterias. Isso é em busca de ritmistas. Na sessão Ataque, Copa, nome do tatu é bola fora. A mascote do Mundial do Brasil ainda não foi batizada, mas as opções para a votação. Amijubi, Zuzeko e Fuleco decepcionaram os torcedores. Ontem, o tatu bola dançou funk no Morro dos Macacos. Detalhes na página 35 do dia. Aliás, eu fui ao site da mascote da Copa e acabei votando, sim. E votei em Fuleco. Esse, creio eu, deve ser o nome, pelo menos na minha opinião, deve ser o nome da mascote da Copa de 2014, aqui no Brasil. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Candidata transexual baiana não vai bem no concurso Miss Bumbum. Amanda Sampaio está na 18ª posição com menos de 1% dos votos até agora. Depois de causar polêmica entre as concorrentes de todo o Brasil, por ter sido aceita no concurso de beleza Miss Bumbum, a transexual Amanda Sampaio é a tida como favorita ao título, já que a folha das candidatas que não aceitavam acabou atraindo a atenção na mídia nacional para sua beleza. Pelo menos até agora os números estão surpreendendo e não são nada empolgantes, pois ela se encontra bem longe do primeiro lugar na disputa, na 18ª posição com menos de 1% dos votos. Hebe Camargo rescinde seu contrato com a RedeTV. Após muitos boatos, a emissora oficializou a saída da apresentadora. Depois de muito disso me disse, Hebe Camargo está livre para alçar novos voos. Ontem, segunda-feira de 2017, a RedeTV enviou um comunicado à imprensa oficializando a rescisão do contrato entre as partes. Hebe ainda teria de cumprir o mesmo até o final do ano, porém, sem receber salário há alguns meses, a apresentadora acabou sendo liberada. A emissora garante que a artista está deixando a casa sem nenhuma pendência, inclusive financeira. A apresentadora esteve internada em algumas ocasiões. Em 2012, em março, para uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor na alça do intestino e em junho para uma nova cirurgia, desta vez para a retirada da vesícula. Em agosto, Hebe ficou internada por alguns dias e já não apresentava mais o programa na RedeTV desde o meio do ano. Em 2010, fez um tratamento contra o câncer no peitônio. Recentemente, surgiu um boato de que Hebe em breve deve voltar para o SBT, de onde saiu há dois anos para comandar uma atração na RedeTV. Confio o comunicado na íntegra. A RedeTV e a apresentadora Hebe Camargo assinaram hoje, de comum acordo, a rescisão do contrato da apresentadora. A RedeTV agradece e se sente muito orgulhosa por ter sido, nos últimos dois anos, a casa daquele da Hebe Camargo que tanto abrilhantou a sua programação. Hebe Camargo agradece o carinho e o profissionalismo com que foi acolhida na RedeTV e deixa registrado que não existe nenhuma pendência da emissora para com ela. A RedeTV exibirá, na próxima terça-feira, dia 18, um especial comemorativo à rainha da TV brasileira e junta-se a todo o brasileiro na torcida e na certeza de sua pronta recuperação. Problema de saúde afasta Ana Hickman do programa da tarde. A apresentadora foi substituída por Gianni Albertoni nesta segunda-feira. Ana Hickman não pôde apresentar o programa da tarde da Record ao lado de Brito Júnior ontem, segunda-feira, dia 17. A apresentadora teve uma crise alérgica, uma espécie de urticaia, e por conta da medicação não teve condições de trabalhar. Gianni Albertoni foi convocada às pressas para substituí-la. Ana deve voltar para a atração hoje, terça-feira, dia 18, segundo a assessoria da emissora. Entretanto, ainda será necessária, uma avaliação médica para confirmar que a famosa tem condições de voltar ao estúdio em breve. Em seu Twitter, a apresentadora comentou sobre sua saúde. Oi, gente! Estou um pouco sonolento por causa dos remédios. É só uma alergia. Mal consigo digitar. Não queria faltar ao programa, ainda mais pelos convidados que estão no palco, esclareceu. Aliás, boa recuperação, Ana Hickman, viu? Nivis Thelman protagoniza o momento solo lourde na Barra da Tijuca. A atriz trocou muitos beijos e abraços com o namorado. A areia esquentou na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Além do dia ensolarado que rolou na Cidade Maravilhosa, a praia também contou com a presença de Nivis Thelman e seu namorado. Juntos, aproveitaram ao máximo para namorar e curtir o dia juntinhos, trocando muitos beijos e abraços. É o amor... Não. É o amor... É o amor. É? Is the love. Não, é... Como é? Is the love, quer dizer. Is the love. É... É o amor... Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Que faz eu pensar em você esquecer de mim. Que faz eu entender que a vida é feita pra viver. É o amor... Veja como dizia do meu coração... Ai, ai, ai... O Cezé de Camargo Luciano, hein? Muito bem. Aliás, por lá em É o Amor, lê em pra mim. 0-21-9476-3471. Repetindo. 0-21-9476-3471. E candidate-se, gata, ao meu coração. Eu preciso namorar você, gata. Eu preciso te namorar. Eu preciso de uma companheira. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Kate Urban e Nicki Minaj são oficializados no American Idol. Dupla se unem a Mariah Carey e Randy Jackson no juízo do reality. Depois da saída de Jennifer Lopez e Steven Tyler, e de semanas de especulações sobre quem seriam os novos jurados do American Idol, os quatro nomes foram confirmados anteontem, domingo, dia 16. Além de Mariah Carey e Randy Jackson, se juntam à bancada de jurados da 12ª edição do reality, o rapper Nicki Minaj e o cantor só Kate Urban. É o marido, né, de uma atriz de Hollywood, né? Que é rua e tal. E agora eu esqueci o nome. Mas, enfim. O juiz e o apresentador Ryan Seacrest já chegaram a Nova York, neste domingo, dia 16, para o primeiro dia de seleções para a nova temporada que estreia em janeiro nos Estados Unidos. Muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 2098... Noventa e oito. Não. Noventa e cinco, né? De hoje. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida. Abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Abba, pai. Amém. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.